o meu skill de resposta. Não. Pô, cara é aliado, caralho? Nunca vi isso. É, então, não. Eu tava jogando Jardinal de Deus a dia de manhã, né, e teve um lucaro que ele deu só com o André de Nau, só que foi em mim, tá ligado? Eu. Caralho, WTF, véi. Nossa, é um Squirtle, véi. Cê levantou ele, eu cataputei, véi. Squirtle da equipe Rock, que porra é essa, entendeu? Ué. Dá pra dar um gank top e a gente começa pra parar o bot.